Fui aí, assim, bom! Vai ser um prazer te ver por lá, eu sei que vai chorar Quando me ver outra vez Vai ser um prazer te ver por lá, eu sei que vai chorar Quando me ver pode apostar Não importa a música que tocar, eu vou beber, eu vou festar Chegou a minha vez de comemorar Você forró, sertanejo, tal do Tibirabirão Se ela se arrepender, eu vou mandar! Vai ser um prazer te ver por lá, eu sei que vai chorar Quando me ver outra vez Vai ser um prazer te ver por lá, eu sei que vai chorar Quando me ver pode apostar Vai ser um prazer te ver por lá, eu sei que vai chorar Quando me ver outra vez Vai ser um prazer te ver por lá, eu sei que vai chorar Vai ser um prazer te ver por lá, eu sei que vai chorar Tem homem que nasce pra ser homem, tem homem que nasce pra ser corno